Gráficos 3D, não 3D, né? Que a gente vê assim, pra fora da tela. Os jogos poligonais do Virtual Boy podem ser comparados ao 32X? Pergunta do Threader, o perguntador. Não. O grande problema do Virtual Boy é que ele não tinha textura, né? Então você tinha um monte de aro, ele não chegou a ter tempo suficiente de vida pra ter preenchimento nos aros deles. Então, o próprio Red Alert, né? Mas o Mario, o tênis do Virtual Boy, os bonequinhos não tem uma certa texturazinha, não? Mas eles são sprites. É sprite, não é político, não é? Tá certo. O campo de tênis, o cybro falsificado deles, é que dá a impressão de 3D. Tá certo. Mas ele faz como se fosse um Super 8, né? Do Super NES, lá, o Scope. Ele redimensiona pra DFT 3D. Parando pra pensar, assim, eu não lembro de nenhum jogo que tenha usado gráfico poligonal no Virtual Boy, cara. Eu só lembro de jogo de sprite. E o Red Alarm, que usa gráfico vetorial. É, mas seria o mais próximo de um 3D, né? É, eu acredito que realmente a capacidade poligonal dele devia ser bem baixa. Essa firma... O 3D Tetris, né? Essa firma do Red Alarm fez mais algum jogo, vocês lembram, assim? Porque é uma firma pequenininha, né? Nada, era a TIE Soft. Ela fez o Golf também do Virtual Boy, também é deles. E tem vários jogos no 3DO, da época do 3DO, que são deles. Aquele Peeble Beat, aquele jogo de golfe da TIE Soft, que saiu também no Saturn, no Play 1. E eu acho que eles têm bastante jogo até, viu? Se duvidar, eles estão até hoje fazendo jogo aí. Talvez com outro nome, né? Eles tinham uns jogos de Famicom, tipo Hide Light. Eles tinham jogos... Ah, é o Hide Light? É verdade, era deles. É, eles lançaram o jogo até... Deixa eu ver... Playstation 2. Tiveram um jogo até de Playstation 2. É, sim. É, não, a TIE Soft não era tão pequena, não. Era bem razoável.